É isso aí galera, estamos direto da Queda Livre. Fiquei sabendo que o malucão do Gabriel vai se jogar do avião, é isso aí Gabriel? Vai se jogar do avião mesmo? Tá vestido pra isso ou não é? Quem tá com você nessa balada aí, conta pra nós aí. Mas tão acompanhando aqui? São os próximos é isso? Tá gravado hein? Mas você vai? Você vai né? Tá muito nervoso ou não? Um pouco. Deixa eu ver se essa moça tá tremendo aí. Puta tremedeira velho. É instrutor? É instrutor, tá bom. Chega aqui ó, mostra pra ele. E aí 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 E aí, meu? Sensacional, Gabriel! Cara, essa é a melhor coisa que a gente tem que fazer! Olha lá, viciou já! Senhor de bola! Olha aqui em cima, Gabriel! A gente já se fala já! Aê! Arrepia! Aê! Quer mandar um recado pra alguém aí? Pode falar! Azarde de quem não veio! Perdeiro! É isso aí, moleque! Parabéns então e seja bem-vindo, legal? Nossa, eu vou começar de novo! Aê! E aí, conta pra gente aí, Gabriel! É muito bom! Sensacional esse negócio? A melhor coisa que eu já fiz na minha vida! E aí, viciou mesmo, hein? Mas eu não tenho como descrever! E aí, recomenda? Totalmente! Então, é o primeiro de muitos? Com certeza! Aê, moleque! Parabéns então! Seja bem-vindo! E volte mais vezes com a gente, beleza? Queda livre! Aê, moleque! Show! Não tem nem como explicar o que que tu sente lá em cima, lá na hora que tá soltando! É maravilhoso e eu pularia de mão, Carol! Não sei como é que eu fui de parar aqui não! Vou lhe falar, eu fiquei com pé à grade, pescindão, com foto e é muito bom! Muita adrenalina pra mim!